Uma técnica em enfermagem de 27 anos foi assassinada a tiros ontem à noite. Foi no bairro Amizade 1, em Rio Preto. Câmeras de segurança registraram a ação. A Joyce Cremonese ao vivo tem os detalhes desse caso. Joyce, bom dia pra você. Quem é o principal suspeito do crime? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. O principal suspeito do crime é Maurício Azevedo, ex-namorado da Ana Cláudia. O crime aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas. Nas imagens cedidas pela polícia militar, nós vemos dois homens empurrando a Ana Cláudia até o outro lado da rua. Logo após, eles realizaram quatro disparos. Os tiros atingiram o peito e a perna dessa técnica de enfermagem de 27 anos, que acabou não resistindo e veio a falecer. Eu conversei com alguns moradores próximos, vizinhos, e eles comentaram que por diversas vezes a Ana Cláudia tentou terminar esse relacionamento, que se estendeu aí por quatro anos. E ela sempre comentava que ele ameaçava e ela acabava retornando o relacionamento. Há três meses, ela havia tentado, então, terminar finalmente esse relacionamento e até chegou a comentar que parecia que o Maurício havia aí deixado ela em paz. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu e algumas pessoas relataram que, inclusive, ele dizia que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Após o crime, esses quatro disparos, Maurício e o filho fugiram e até agora não foram localizados. A técnica de enfermagem, ela deixa dois filhos, que são de um outro relacionamento, um de 12 anos e um de 9 anos. E, com esse caso, já é o sétimo feminicídio aqui em São José do Rio Preto. Eu estou agora aqui no cemitério São João Batista, onde a Ana Cláudia deve ser velada e o enterro será às 5 horas da tarde. Tá certo, Joyce. Fica comigo aqui por enquanto. Eu quero rever as imagens. Me dá mais uma vez as imagens. Pode encher a tela pra mim, Fabão? Essa é a Ana, essa é a vítima, mais uma vítima da violência, do machismo e da pessoa achar que tem o poder e a posse da outra. A gente está observando o circuito de segurança, o momento que ela se sente acuada. Olha, ele está vindo pra cima dela e já chega ali com muita violência. Começa com a violência verbal e depois parte pra violência física, pessoal. O que chama a atenção é esse número que a Joyce destacou. Sétimo caso de feminicídio registrado em Rio Preto nesse ano. Ou seja, mulheres que são mortas por serem mulheres. Mulheres que são mortas por homens que não aceitam o fim do relacionamento. Mulheres que são mortas por conta do machismo. Mulheres que são mortas por quê? Porque os homens acham que tem poder por cima da outra pessoa. Homens que acham que podem controlar a vida e o sentimento de outra pessoa. É o ego ferido, é uma série de coisas que faz com que a situação fique desse jeito. Ô Joyce, você está ao vivo aí no velório? Conseguiu conversar com familiares, com amigos? Como que eles estão? Obviamente muito abalados, né? Mas alguém comentou alguma coisa sobre essas brigas que os dois tinham? Sim, Casa Grande. Todo mundo comentou que por diversas vezes, né? A Cláudia, que é uma técnica de enfermagem, uma mulher trabalhadora. Ela tentou terminar esse relacionamento e realmente por conta do fato, né? Do Maurício ser muito violento, ela acabava reatando então, né? Esse namoro e não conseguia se desvencilhar dele, né? E muitas pessoas comentaram mesmo que ele vivia dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Inclusive, ela já tinha feito uma denúncia contra ele na delegacia da mulher e já tinha uma medida protetiva. Então, a gente vê que muitas vezes, né? Acaba não surtindo o efeito que deveria ter, né? E as mulheres acabam aí não sendo tão protegidas, ficando à mercê de homens como estes. Exatamente, Joyce. Obrigado, viu, pelas informações. Infelizmente, um caso realmente bastante triste e que gera muita revolta em toda a nossa região. E a Joyce destacou o quê? Uma pessoa que não aceitava o fim do relacionamento e falou que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Então, vamos lá. Tchau, tchau.